Quanto mais se intensifica a capacidade de observação, aquela observação que nós damos o nome de observação relâmpago, menos identificação ocorre com o fluxo mental emocional, menos energia é dada à mente com base no medo. Essa observação relâmpago, ela liberta o indivíduo da dependência psicológica de grupos, escolas, mestres, mentores, psicólogos, terapeutas, nela está a base da autonomia psicológica. Quanto menos hipnotizado pelo fluxo da mente condicionada e suas consequentes emoções, mais próximo de seu estado não condicionado pelo medo. Quanto menos medo, mais próximo da liberdade, felicidade e amor. Quando a adulterante identificação deixa de governar as ações do indivíduo, mais leve se torna o seu viver. Toda forma de inquietude é uma resultante de uma recaída na adulterante identificação com o conteúdo que surge do fluxo, seja das imagens do mental como do sensorial. Quando não há mais identificação alguma com o fluxo mecânico e não solicitado da mente adquirida. Quando não mais ocorre a adulteração do medo, se restabelece a sanidade. A sanidade é resultante da ausência de preocupação excessiva consigo mesmo, da completa ausência do medo. Enquanto existe a preocupação excessiva consigo mesmo, enquanto há a interferência do medo, o indivíduo nunca pode estar integralmente presente, nunca pode se conectar com o aqui e o agora. Se não está conectado com o aqui e o agora, o que significa estar percebendo integralmente a exata natureza de tudo o que é, sem qualquer interferência da carga do passado, o indivíduo não tem como saber o que é o amor. Enquanto a base de medo afeta a percepção do indivíduo, a confusão é inevitável. A menos que a estrutura mental e emocional do indivíduo se torne livre da adulteração do medo, ele não saberá o que é o fim da inquietude, não saberá o que significa a plenitude do viver. Para que o indivíduo saiba o que é a plenitude do viver, a qualidade da observação deve ser tão madura, de modo que não ocorra nenhuma identificação inconsciente com os condicionados impulsos emotivos reativos. A menos que a observação seja integral, a inquietude não pode chegar a seu fim. A observação precisa amadurecer a tal ponto que abarque a totalidade das células cerebrais, das células sensoriais. A sanidade está no descondicionamento da capacidade de percepção. Quando há o descondicionamento da capacidade de percepção, devido a observação alcançar todas as células cerebrais, ocorre uma significativa mutação energética, que traz consigo um inenarrável sentimento de liberdade, integração e completude. permanecer no mais alto estado de observação, onde ocorre a sensibilidade da totalidade das células cerebrais, é a única possibilidade de nos tornarmos integralmente lúcidos, de termos a percepção integral. Estamos o tempo todo pensando, sentindo e reagindo a esses pensamentos e sentimentos, mas na maior parte do tempo não estamos conscientes desse mecanismo que se auto-perpetua e produz um desnecessário desgaste de energia. O amadurecimento da observação passiva não reativa nos torna conscientes desse mecanismo de uma manifestação desgastante. A observação precisa acompanhar cada movimento do fluxo sem que se perca a consciência de nenhum de seus fragmentos. Observar passivamente significa acompanhar a manifestação do fluxo sem permitir a hipnótica e desgastante identificação com o mesmo. Uma única identificação inconsciente e o desgaste de energia se manifesta, porque a mente condicionada se alimenta dessa energia. Quanto mais observa esse mecanismo, mais consciente e equilibrado se torna o indivíduo. Quanto mais consciente e equilibrado, mais aumenta a capacidade de observar o fluxo do mecanismo. No início, como em todos os inícios, a observação se mostra muito difícil e até mesmo sem sentido. Mas conforme amadurece a capacidade de observação, o indivíduo vai constatando uma crescente capacidade de não identificação, uma capacidade de não mais reagir neuroticamente ao fluxo. E ele percebe que uma maturidade está se instalando. Quanto mais capacidade de não reagir neuroticamente ao fluxo, mais próximo do estado incondicionado de ser. O estado incondicionado de ser está entre a observação e o fluxo. O que impede a manifestação do estado incondicionado de ser é a queda da observação e a identificação com o fluxo. Quando o indivíduo observa o fluxo, seja dos pensamentos, seja das emoções, ele se torna consciente de um hiato sutil, onde um vazio se manifesta. Esse vazio aproxima o indivíduo de seu estado incondicionado de ser. A menos que a observação passiva alcance seu mais elevado estado, a percepção da realidade não pode ser envolvida por aquele estado que transcende a identificação corporal e mental. É uma situação deructureça e de ter um mundo terá uma experiência que de ter um caminho. É fiquem virtude e de ter um tempo que ocorre o nosso plano. É um caminho que ocorre. Obrigado.